Cara, eu tô filmando Não vai gravar, não foi? Não vai gravar, não foi? Não vai gravar, não vai gravar Então roubaram o meu aliviar E eu não tenho aqui nenhuma pista Talvez nem ache esse tal, então E segue livre mais um vigarista Fui achar na mão de um cabelo Só vendia em dinheiro a pista Não gostava nem de pó, tem pó Ou que fizesse vida de artista E eu que vinha, sabia Me sentia, mas tentava Não vai gravar Cheguei muito alto, então Afagou meu coração Eu posso ir na gelatória Amanhã eu vou te fechar É preconceito estar em uma saída Não, o poeta gosta de ver Que amanhã será um novo dia E eu desmoviando o meu ondulismo Fiquei folhando uma revista E se prendi no meio de um perício Lembrou em casa para um autista E eu que vinha, sabia Me sentia, mas tentava Nela Seu cabelo de algodão Afagou meu coração Não posso ir na gelatória Eu queria, sabia Me sentia, mas tentava Nela Seu cabelo de algodão Afagou meu coração Afaste mais alerta Ela não Afagou meu coração Afagou meu coração E amanhã eu vou te fechar Afagou meu coração Eu preconceito estar em uma saída Não, o poeta gosta de ver Que amanhã será um novo dia E eu de novo no meu alto risco Fiquei colhendo uma revista Me surpreendi no meio de um dia em cima Eu tô igual, eu vou te ensinar Eu queria, sabia, não tinha, mas não tava Você vai me dar o cão, mas faltou meu coração Eu faço mais a minha paz E ela sabia, nem podia, mas pegava a estrela Você vai me dar o cão, mas faltou meu coração Eu faço mais a minha cara Eu vou te dar o cão, mas faltou meu coração Valeu!